Boa tarde ou bom dia ou boa noite, a hora que você estiver assistindo o vídeo. Hoje nós vamos passar o trator. A piadinha com o trator é porque a Lamborghini antigamente começou sua carreira nos tratores. O cara de hoje ainda faz tratores, mas não sei se está no mesmo grupo, né? Desculpa, aqui muita água. Lamborghini Aventador SV V12 6.5 48 voltas, né? O super veloque. Com seu motor Audi Lamborghini V12, depois eu explico mais detalhes sobre ele. Que serviu no próprio Aventador, normal, né? Normal entre aspas, né? Porque o Aventador não é um carro comum, evidente. 70.3 colgão-françamento a 5.500 rpm e 750 cavalos a 8.500 rpm. Motor central e tração integral. A pista é o autódromo Barfast Austrália. É um italiano V12 em pista australiana. E lógico, volta rápida depois do Delacos. Bom, vamos a organização. O câmbio é sequencial de sete marchas. Sequencial não. É manual automatizado de sete marchas. Desculpa aqui. Manual automatizado de sete marchas. Bom, embora tenha troca uma borboleta sequencial, não é mais? Manual automatizado. Ó, rabiada! No Toral de Lamborghini V12, que estreou no próprio Aventador, né? Substeu o V12, tradicional Lamborghini. Tem bloco, cabeçal de alumínio. Vupo comando de variável no cabeçal, adicionado por corrente metálica. E corretor de anelos. Ó, rabiada! Só que no Aventador SV foi mexido. Pra gerar 750 cavalos. Que é a potência igual do veneno, conhecidamente. Só que o torque é menos que o veneno, né? Então, isso aí foi feito. Lógico, foi feito com a duração de para-choque, de botar analfórdia, etc. Pra ter mais aerodinâmica também, né? E lógico, suspensão e outras coisas também foram alteradas. Pra ter um desempenho. Aí, ó. Escuta a sinfonia do V12. Ó, um pouco, um pouco do V12. Bom, aqui nós temos uma dúvida. Dúvida não, certeza. Ficará atrás do veneno e na frente do Aventador convencional. Mas só a volta rápida pra confirmar, né? Ó, rabiada! Agora vamos à região do Skyline que é difícil. Depois vem a... Olha, ó. Vem a reta até aí, tudo bem. Vem a reta, vem... Né? Que é tudo, né? Aí depois vai ter que descer a montanha. E aquela região do descido da montanha ali... Pra dar acidente do stock. Nessa região dos anos 60, ó, cai a carro pro outro lado ali, direto. Depois melhoraram ali, botaram esses muros ali, não cai mais. Na região dos anos 60, era cair carro a rodo. Tipo, tu jogar um brinquedo, carrinho do Atius ali, ó. Mais ou menos isso. Voltando ao Aventador, né? Que é a nossa principal estrela, né? É um carro que, lógico, como todo Lamborghini com motor central e atenção integral, ele, ora, sai a dianteira, ora, sai a traseira. O próprio Aventador é assim. Então é difícil. Os treinos, logicamente, né? Típicos da Lamborghini, que é complicadíssimos, né? Né? Aliás, os números deles são tremendos, né? Depois, na volta rápida, eu vou colocar números sensacionais, né? Não tem o que discutir. Né? E alguns, digamos assim, em alguns números, passa o trator em todo mundo, né? Ó o Poco do V12 e as lanternas lindas. É, eu tenho que reconhecer que isso é o V12 do SV. Até que é bonito. É uma boa jogada, trazer o Aventador SV. Versão de alto desempenho, né? Do Aventador. LP 750-4. Ó o que eu tinha assinado pra vocês. Bom, galera! Agora, vamos pra volta rápida em visão... externa! Bom, galera! Agora, momentos da volta rápida... Sim! É o último carro normal do ADCM47. Tem mais um carro do ADCM47. Que vai vir depois, mas é de competição. Aí já nem preciso dizer quem é, né? Você vai saber. E, logicamente, por ser o carro normal, tá com o meu esportivo duro. Tá? Agora sim! Volta rápida com o Lamborghini Aventador SV V12 6.5V. Colocando, obviamente, seu motor V12 4.5V. Seu 70.3 torque. 750 cv na pista. Seu câmbio manual automatizado de uma embreagem apenas. Uma embreagem, porque se tem calibração agressiva pra desempenho. Carro de rua já é um pouco mais complicado fazer um... Porque o carro tem que questionar, etc e tal. E aí, você sabia o que aconteceu com os automatizados, né? Num e um não faziam nenhuma coisa nem outra, né? Voltando ao Lamborghini Aventador. Né? Bom, nós temos certeza com ele. Ele ficará atrás do veneno e na frente do Aventador convencional. Mas, pra confirmar, já volta rápido pra ver. E confirmou de forma, ó, categórica. Bom, vamos botar o trator em ação, né? O trator, no caso, piadinha com o trator, porque já expliquei no início do vídeo, tá? Bom, vamos lá em ação. O peso é 1525 quilos. Ó, ali uma curva, ele dá uma adianteirada, mas é difícil. Chegou até a pegar um pouquinho da grama, mas... Aí, ó, mas ainda dentro da zebra, então, tá tudo certo. Subido do café, o V12 mostrou a determinação. Evidentemente, o V12 mostrou uma determinação formidável. Aproveitando a reta dos botes, velocidade maximatiza 369 quilômetros por hora. É uma ótima marca, sem dúvida nenhuma, incontestável. E esquisito, entre os caras, dá 1.47. Lógico, não testei os números do Mercedes 300, mas... Passou o trator, evidente. Em todo mundo. Ah, estuceno, dianteirou. Ele dá uma adianteirada, estuceno no carro dá uma adianteirada, mas ele é um cara que volta meio adianteira, trazendo, então ele vai acontecer isso. Uma radeada ali, aproveitando a reta aposta. 0 a 100, 2.7 segundos. Colou no porte, Taycan, né? Obviamente, eu não acho que eu dei no pra trás, evidentemente, né? Ó, a regra é clara, o trator pergudo, a área de escape é pista, né? Lógico, porque não tem comparação nenhum dos três, assim, evidente. 0 a 100, 2.7 segundos. Aliás, tanto 0 a 100 quanto 0 a 100, 4 são ótimas marcas, sem dúvida nenhuma. Isso traduziu na pista, embora a hora dianteira, a hora traseira, mas o avento tudo de normal também, assim. Mesmo com suspensão preparada, etc, esse aqui não conseguiu evitar isso, né? Aí, ó, vem uma região que dianteira muito. Pinheirinho, Ferradura, Laranjinha, é um carro com... Sim, é uma área que complica qualquer carro. Imagina um carro de 750 cv, vai se complicar mesmo. Né? Ó, o pouco... Pipoco do V12, né? É o V12 que está na nação. E olha, aqui teve que aliviar pra não... Sair fora da pista, ó. Deu uma leve arrabiada. Agora vamos subir do café. Na subida do café, o V12 mostrou a inclinação. Né? Não tem o que discutir. Tempo de volta. Ó, arrabiado antes. Um minuto... Quarenta e seis segundos. E... O que eu deixou na vigésima... Oitava colocação. Atrás do Aston Martin DB3... DB3S. E na frente, olha só, passando o trator na Ferrari Enzo. Ele sim, confirmou as impressões. Ficou atrás do Lamborghini Veneno. E a frente do Aventador Normal. E galera, ele é o terceiro carro de rua mais rápido aqui da Volta Rápida. Bom galera, é isso. Se gostaram do vídeo, dê aquele like básico. E até a próxima. Tchau.